E finalmente, depois de algumas semanas de espera, a Netflix irá fazer uma bomba de lançamentos que foi muito esperado pelo público. Black Clover, Dr. Stone, Haikyuu, Jujutsu Kaisen e muito mais fazem parte da lista dos novos animes que estarão chegando amanhã no catálogo da Netflix. Isso mesmo, amanhã estará chegando uma leva gigantesca de animes e ó, é só anime bombado, a Netflix realmente resolveu investir pesado para trazer os animes mais famosos da atualidade. Mano, nada tira da minha cabeça que agora a Netflix quer realmente dominar a área dos animes, é muito anime bom mesmo chegando. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a lista completa e detalhada para vocês, quantos episódios estarão chegando, quais animes estarão chegando dublado, quando vai lançar mais episódios desses animes. Enfim, assiste esse vídeo até o final, pois é que eu vou estar mostrando todas as informações aqui para vocês. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de conteúdo sobre animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações por toda semana. Eu trago várias novidades aqui no canal, então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim você vai estar apoiando financeiramente aqui o canal e eu agradeço muito. E além disso, você também vai poder estar tendo acesso a vários benefícios desde já, se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem muita enrolação, vamos para todos os lançamentos. E bem rapaziada, o primeiro lançamento aqui da lista é a segunda temporada de Black Clover, é isso mesmo. No início do mês, agora é de abril, Black Clover foi lançada a sua primeira temporada e ela foi um tremendo sucesso. O anime logo de cara já foi para o top 10 das coisas mais assistidas da Netflix. Então Black Clover com toda certeza fez por onde e agora a Netflix está reconhecendo agora o sucesso do anime e vai estar lançando a sua segunda temporada. E bem rapaziada, falando mais detalhadamente sobre quantos episódios estarão sendo lançados de Black Clover, a Netflix não vai estar lançando o anime todo nesse momento. Como vocês já sabem, ela lançou a primeira temporada e agora vai lançar a segunda. E bem, a segunda temporada de Black Clover vai do episódio 52 até o episódio 102. Então provavelmente, a partir do próximo lançamento, é bem capaz da Netflix estar fechando assim né, todos os episódios de Black Clover. Até porque Black Clover possui ao todo 170 episódios e com a chegada da segunda temporada agora, o anime já vai ter lançado na Netflix 102. Então só vão faltar 68 episódios para fechar de fato Black Clover na Netflix. E só lembrando, a dublagem do anime já está pronta e ele vai chegar dublado na plataforma. E o segundo anime da lista que estará chegando amanhã é Doctor Stone. Para quem é amante de física e química, está aí o anime perfeito para vocês. Doctor Stone também é um anime acima da média, ele é bem popular aqui no Brasil. E estará sendo lançado a sua primeira temporada na Netflix. E essa primeira temporada possui 25 episódios, ou seja, não é uma quantidade tão gigante a ser de episódios, mas também é uma quantidade boa para você conhecer o anime. E é bem provável que daqui para o final do ano, a Netflix lance todo o resto do anime. E é bom lembrar que ela também já anunciou que Black Clover, né, essa é uma informação importante que eu deixei passar. Ela anunciou que Black Clover também vai ser completo até o final do ano. E bem provavelmente, essa regra de ser lançada até o final do ano, se aplica a todos os animes que estão nessa lista. E o próximo anime agora que estará também recebendo novos episódios é Haikyuu. E bem rapaziada, Haikyuu já foi lançado na Netflix, né, agora em abril, junto com a primeira temporada de Black Clover. E agora, a Netflix resolveu lançar mais episódios do anime. E bem rapaziada, não foi especificado quantos episódios estarão sendo lançados. Só foi dito que serão algumas temporadas, ou seja, vai ter uma quantidade muito boa para estar se assistindo. E vai lembrar que o anime também estará chegando dublado. E o próximo anime é o queridinho da atualidade, Jujutsu Kaisen. A primeira temporada de Jujutsu Kaisen estará chegando dublado na Netflix. Isso aí também foi uma grande surpresa. Jujutsu Kaisen, surpreendentemente, é o anime mais popular dos dias atuais. Ou seja, a Netflix vai estar trazendo o anime mais popular da atualidade para o seu catálogo. Isso com toda certeza é uma estratégia muito boa dela para realmente trazer os fãs de anime para a sua plataforma. E bem rapaziada, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen possui 24 episódios. E é bem possível que a segunda temporada, que foi lançada esse ano mundialmente, também seja lançada na Netflix daqui para o final do ano. E só a título de curiosidade, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen possui 23 episódios. E outra notícia também muito boa relacionada a Jujutsu Kaisen é que o filme Zero, Jujutsu Kaisen Zero, também estará sendo lançado na Netflix. E para quem não sabe, esse filme conta a história do Yuta, que é uma história que se passa um pouco antes da primeira temporada do anime. Ou seja, vai lançar assim, né, meio que completo o início de Jujutsu Kaisen. E daqui para o final do ano, é bem possível que a segunda temporada também chegue. E outro anime que também estará sendo lançado amanhã, né, mano, é muito anime mesmo. O outro anime é World Trigger. Esse anime aqui, né, é um pouco menos conhecido, mas em compensação, serão lançadas todas as temporadas desse anime. E para quem não sabe, esse anime possui 3 temporadas, sendo a primeira possuindo 73 episódios, a segunda 12 e a terceira 14. Ou seja, é um anime até que grandinho para você que quer conhecê-lo. Mas agora eu quero saber de você, qual o seu anime favorito dessa lista? Qual você vai maratonar primeiro? Vai ser Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, Haikyuu? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sino das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim, você vai estar ajudando financeiramente o canal e ainda vai estar usufruindo de vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Até depois da manhã. Valeu!